Abertura Porque você é uma pessoa incrível, né? É, porque se você não se inscrever, eu vou zicar Eu vou falar seria Nunca mais ganha Eu vou falar seria pra você e nunca mais ganha Eu sou o Ogro, analista de esportes Vocês já me conhecem E é o seguinte Na descrição tem um link pra você gerar A sua cartelinha de bingo Enquanto a gente inspeciona aqui Os shot talks Nós vamos marcando aqui O que vai acontecendo nas partidas E quem completar uma linha ou uma coluna Vence e recebe como prêmio Um parabéns Alice Gobi, tá sendo divertido pra você? Tá sendo divertimento? Ah, tá sendo incrível Tá sendo divertimento? Entertainment Entertainment É que jogar, às vezes, você vai pinando Não é tão divertido Mas ver os outros pinando É muito divertido, né? É bom, é bom demais A gente se sente melhor Se sente acolhido A gente vê que as pessoas entendem nós Entendeu? O Capitão Cavendo mandou aqui Falando que a Alice é da escola do Neves De uso de tóxicos recreativos A gente alaguei o crack, pelo amor de Deus Olha o paloquedista por aqui É o Xoto Ele já tá armado, vem pra lá E o Cadê Negativo O Cadê Negativo foi capturado Se você tem no seu bingo aí um nome exótico Cadê Negativo Agora a gente sabe por que o Cadê fica negativo Por que o Cadê fica negativo, Alissa? Olha só Esse pode ser considerado um pega-bobo? O pega-bobo, na verdade, é o Dibre com veículo É o Dibre com veículo É o pega-bobo Ah, é? Mas esse cara foi bem-bobo também, a gente pode dizer Foi bem-bobo Mas é o Dibre com veículo Foi diferenciado o Cadê Negativo Agora a gente sabe, né? Por que o Cadê Negativo Nossa, tá horrível esse Cadê, hein? Olha só a transição aqui Por exemplo, esse cara não usa corrida tática Não tem corrida tática, não tem o botão pra apertar O botão de correr Não tem, quebrou Não tem, quebrou E aí o Xoto tá fazendo aqui toda a transição Por cima do hospital Já pensou se a gente, como espectador Pudesse mandar mensagem? Pudesse falar Como se fosse o espírito Vai, Xoto! Como se fosse o espírito da pessoa que ele abateu Falava tipo Essa daí O Xoto Eu sou o espírito da pessoa que você matou no gulai Vou te assombrar, vou comer seu cu de noite Tem spray por ali, viu? O vagabundinho desceu pra trocar Busca a trocação Puxou o seu sniper mais lento do que lesma Para oito três Muito forte Por trás do pau aqui Mira na janelinha, não encontra ninguém Essa sniper que marca ali no range, né? Essa lente marca ali o range à distância Pra você poder compensar melhor a sua mira Avança um pouquinho O Xoto está morrendo de medo Dá pra ver que é um cagão Morrendo de medo Passa pela direita Avança Tenta ver o miliantezinho Coleta informações Parece ser um Zé Controlão também Abriu pela direita Vem o spray Aí sim, consegue derrubar o primeiro É o Gabriel Leonardo Tá no chão, tá rastejando Faz os seus abdominais por ali O importante é praticar exercícios, né, jovens? Pratique os seus exercícios Você que é um nerd de tudo Que fica o dia inteiro na frente do PC Comendo pizza e bebendo Coca-Cola Aí você precisa fazer os seus abdominais, né, Alice? Exatamente É bom, é gostoso, mas... Beleza Ih, tá vindo caminhoneiro? Tá vindo caminhoneiro? Tá vindo trazer o... Olha o caminhoneiro por aqui Provavelmente é o Ghost, hein? É o Ghost do canal Olá, Ghost Olá, Ghost Olha só, desceu por ali Olha só, desceu É um safado, hein? É um salafrário, é um sem-vergonha É um bandido Bunda de peru É com certeza Não tinha como saber Ou ele passou um Vant por ali A gente não recebeu o alerta de Vant, né? Então a gente fica sempre de olho Porque é muito... Acontece, viu, Alice? É muito frequente Vem um veículo do nada Tipo, vem um helicóptero E posa em cima da sua casinha Tipo, do nada, assim Pô, e o Shot, ele passa Uma mensagem muito importante também, né? De como você Deveria tratar o seu dinheiro, né? Com mais cautela Mais cuidado Guardar aí Pra fazer seus investimentos futuros, né? A gente já conseguiu juntar ali Quase 22 pau Royalties do petróleo É, tem gente que não tem nenhum E ele tem logo 22 Royalties do petróleo Você compra o quê? Ações da Vale E aí vai valorizando Você compra dólar Hoje em dia aí Com esse dólar valorizante aí Quem comprou dólar Você deu bem? Chegou o carrinho de rolimã É, mas não tem habilidade, né? O Shot, pra conectar esse tiro Simplesmente não tem Você tá vendo que o Shot Ele é muito cauteloso Não consegue É cautela É cautela Não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Não consegue Não consegue Ele é muito exótico, cara Ele é muito exótico Ele não se esconde Mas ele fica parado 90 minutos no mesmo lugar Pra gente trocar de tela Seria, queridos espectadores Divinos aleatórios O Shoto XD O vencedor dessa queda Ataque aéreo utilizado Desceu do carrinho Vai fazendo o seu jibre por ali O cara tá fazendo Zigue-zague embaixo Do ataque aéreo O carro foi completamente dizimado Explodido por ali O vagabundinho consegue se livrar Velho, o Shot é muito lento Olha aqui Olha que mecânica exótica Ele é muito lento Dois mil anos depois Quebrou a janela É agora É agora, Shot Foi estunado Completamente estunado Completamente atornado Derrubado Eliminado Foi o King Nico Seja bem-vindo King Nico Você acabou de eliminar Um cagão do Warzone Tá com a galilzinha por aqui De secundária Uma Sikovia É o King Nico Quatorze mil de dinheiro Tem uma lojinha por perto Mas decide não gastar o seu dinheiro É o mão de vaca É tipo o pai do Cris, né Tem dois empregos Porém Esse saco de arroz Custou R$2,99 Tem cara aí Tem cara em cima dele Isso é interessante, hein É em cima do hospital O grande problema É subir de rapel ali, ó Tá se tratando Se subiu de rapel ali Vai ser marcado Vai ser rasgado E aí complica a sua situação Alice, segundo a safe O que você faria no modo solo? Eu camperaria brincadeira Eu ia... Oh, ele ganhou mais uma Explosição 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 Completamente São dois São dois Se movimentaram Atrás da Kombi ali Do SAMU Né, a vãzinha Vai pra cima deles E vai pra cima deles De Cicobi Já tem trocação São dois Vai tentar fazer o sanduíche Tentar fazer o third party Que a gente chama O grande sanduíche O importante sanduíche É você não ser o hambúrguer É você ser o pão Passa pela esquerda Uma movimentação boa Vem de Cicobezinha Não encontra nenhum dos meliantes Por cima do morro Tinha mais um Vem King Nico Abriu de costinha, hein Fez a transição Cima do morro O sprayzinho Conecta Conecta alguns tiros Se esconde O Cadior Toma aquela balita Na cabeça Teve sua cabeça Arrancada Tá aí o nerf da Galil Tá aí o nerf da Galil Pra quem acredita Que o nerf da Galil Ia nerfar o potencial Da arma A longa distância Nem era longa distância Ele era mais média distância Mas o Cadioco Acabou tomando aquela balita Na cabeça E teve o seu crânio Completamente amassado Você perguntou de mim, Ogro Mas e o Jogue como Ogro O que o Jogue como Ogro Faria na segunda Cara, o Jogue como Ogro É o seguinte, velho Ele puxou um loadout Que não precisa de segunda caixa Que ele puxou uma secundária Que é uma pistolita Provavelmente ele tá de ghost A gente não viu o alerta vermelho Piscando Então provavelmente é o ghost Rotação e posicionamento Aí depende como é que você joga Se você quer loucamente a vitória E aí você é um it's iron da vida Que se posiciona no terreno elevado Joga de sniper Fica buscando abates A longa distância Ou se você quer kills E aí você consegue Confrontos como esse Que vai rolar aqui Que é justamente Você abre um ângulo Você tem a confiança Na sua galinhozinha E você acaba rasgado Pelo choto Que é horrível E que vai voltar Pra nossa tela Porque você não conseguiu Trocar com o choto Você não conseguiu Trocar com o choto Deu um drop shot E foi rasgado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu aposto que você não esperava Ogro Ah eu não esperava O choto é horrível Você não esperava O choto é horrível Não recarrega a sua bala O choto é um rocambole de cocô É um pão com bosta Entendeu? Ele pegou Ele pegou uma cara E uma rancete agora Noção ele tem Dos metinhas aí Do game mano O rancete ela sempre Sempre uma arma forte Equilibrada Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar Uma polêmica aqui hein O choto tá pior que o Luigi Falo mesmo Falei Aí lancei a braba Aí lancei a braba Tá trocando por aqui o choto Tem vagabundinho Consegue começar o spray E foi rasgado Pelo RF Seja bem vindo RF Seria RF O vencedor nessa queda Tá com uma XM4 por ali Já foi suficiente Pra rasgar o choto Que é horrível É muito ruim o choto Choto meus parabéns Você superou Todas as expectativas Ogro O choto ele é o famoso Padrinho Ele veio Trouxe gentilmente O seu loadout Ao nosso Possível vencedor Aqui hein Entendeu? Possível vencedor Vocês viram que a Alice Que zicou aqui Alice que zicou Alô Alice que falou Possível vencedor Eu não falei nada Eu não falei nada Estava na minha Estava tranquilo Alice que falou Que possível vencedor Será que minha boca É de defunto Boquinha de cemitério Boquinha de defunto Zicadora Amaldiçoadora de players Que essa é de gulag Olha a rotação do RF Ele é muito cauteloso Eu diria inclusive Alice Que ele é o que? Um cagão Olha só Ele fica ali na Ele olha e fala assim Caralho enviado Tão querendo me pegar Tô tomando gosto Não é possível Tão querendo me pegar Ele é tipo paranóico Tá ligado? Ele tá no meio Tipo ele tá no meio Da borda do gás Na terceira save Não tem absolutamente ninguém Ele fica Caralho viado Tem vindo pra aqui Tem vindo pra aqui Não e tem duas pessoas Assistindo ele Pode ser a gente E o Shoto E o Shoto Claramente O Shoto pode tá querendo Aprender aí Porque ele falou Pô o rapaz aqui O senhor me matou O meliante Vou aprender com ele Já que ele tá levando O meu loadout Vamos ver o que Que ele pode ser capaz De fazer com o meu loadout Que eu não faço Vamos aprender com ele Entendeu? Ele trabalha em jardinagem Ele pode ser um botânico Que tá analisando O tronco das árvores Ele tá falando assim Oh interessante Que as espécies Que vivem justamente Nesse tipo de pinheiro Já cana andar Essa madeira de lei Olha só que gostoso Olha o grevo Eu vou ter que falar Cara Eu vou ter que falar Porque você está Seu delicado Ele tá procurando a moeda Aquele grevo aí no chão Beleza Beleza Ele anda olhando pro chão O mato tá grande Alô jardineiro do Warzone Teve um sprayzinho Ali pra cima da Rosilora Agora sim vai ter trocação Errou todos os tiros Errou todos os tiros Marquei aqui Vesgou Aí você Você sempre fala Que quando a pessoa Começa a tirar Eu falo que errou todos os tiros Mas aqui errou todos Errou absolutamente todos Vesgou meus parabéns Fernandinho Aí o Fernandinho Porque tipo assim A pessoa que tem nome De minutia O Fernandinho Klebin Ele já tem o que? Ele já tem um sucesso De jogo de cintura Entendeu? Já é uma pessoa Um pouco mais escolada Então eu já imagino Que o Fernandinho Seja o melhor jogador E já digo pra você Seria Fernandinho O nosso vencedor E agora eu acredito de verdade Ele pegou a R7 Do Ops aqui do Choto? Pegou e tá com uma Que dez aqui Tá suave Porque antes eu tava Eu tava querendo tirar o Choto Porque o Choto Eu tentei zicar o Choto Não deu muito certo Tudo bem Deu porque já caiu Já foi pro inferno Já tá no colo do capeta Mas é que tem hora Que a gente realmente acredita O cara é um pouco mais Ele tá na beira do gás Pra quê? E o bot? O bot? O bot tá perdido O bot tá perdido Não é possível Não é possível Não é possível Ajuda ele Ajuda ele, Fernandinho Isso Manda ele pro online Que lá eles tem um tratamento Excelente Essa galera Manda ele pro colo Que esse é um tratamento Velho Eu não vou nem comentar O que eu acabei de ver Que exótico, cara Mas veja Eu tenho uma posição Bastante firme Em relação a isso Uma coisa É você tá na beira da safe Você rotacionar no gás E pegar as pessoas E fazer abates E fazer uma investida Contra essas pessoas Que muitas vezes Tão vindo do gás Você acaba Tendo certeza Que você não vai tomar Nas costas Tem ali um meliantezinho Um hotshot O Fernandinho troca bem Tava na moita É verdade Tava na moita Ó, fechei uma linha Fechei uma linha Que deu bingo aqui Meus parabéns Ali você gosta Você tem que gritar bingo Você não gritou bingo Não é fechei uma linha Você vai no bingo Você vai no bingo E grita Fechei uma linha As véias vão falar assim Vacilona Aí você grita bingo Todo mundo fica feliz por você Mas em geral Como o gás do Warzone Ele é bastante danoso Ele é bastante perigoso Eu diria que é complicado Você ficar na beirada da safe Porque se você tem uma marcação forte Da sua rotação Você tá fudido Entendeu? Sem meias palavras Você tá fudido Exatamente Faz o seu head glitch por aqui Você pode ver que o jogador Ele vai subindo aos pouquinhos Ele vai utilizando A tática da cabecinha Sempre coloca a cabecinha primeiro Galera Sempre coloca a cabecinha primeiro Checa o banco Vê o que que tá marcado O que que não tá Mas é sempre muito Na beira do gás E conforme a safe Vai ficando pequena Esse posicionamento É bastante Se bem que eu pensei Em picanha Eu tô com saudade De um churrasco Nossa Tomando vacina Alice e Goblins Vamos juntar Vamos fazer um churrascão Dos casters Juntar uns subs Vamos fazer um churrascão Fazer uma grande festança Pular na piscina Vai ter anão Vai ter pônei Vai ter tudo Vai ter carrinho de bate-bate Passa pela direita Marca por aqui Ele tá numa cidade de fantasma Não tem absolutamente ninguém Mas o medo é real O medo é real O Fernandinho Ele tem alguns problemas Ele tem algumas alucinações E ele tem um certo tipo de toque com o gás Então ele tá acreditando fielmente Que tem alguém dentro desse gás Que vai pegar ele a qualquer momento Então ele tá preocupado Que tem alguém ali Tentando pegar ele Ele tá escutando a voz das alucinações A voz dos fantasmas Exatamente A voz das assombrações Que estão junto com ele Olha como o gás se movimenta Agora ele é forçado Ele não tem tempo Ele não tem oportunidade Ele é forçado a correr Junto com o gás E aí isso se complica Às vezes você não pode fazer Uma transição Porque você tá sendo marcado E o gás te força Eu vou dar uma chupada Num balão de hélio aqui E aí ele é forçado A fazer essa rotação Ele é um pouco adiantado É complicado Ele escuta a voz Dos fantasmas Que ele bateu A galera que fica Expectando aqui Falando Eu tenho uma opinião Sobre essas Mande as suas opiniões Sim Quando você tá Quando você é forçado Quando você é obrigado A fugir do gás Você tem que ir pra frente Mas se você acha Que você está no controle Da situação Você não tá Porque você tem uma preocupação Que é fugir do gás Você não pode ficar perto dele Porque ele te mata Se você troca com alguém Na sua frente Não dá tempo de você Se preocupar E se esconder do cara da frente Você tem que simplesmente Puxar e matá-lo Senão são duas preocupações E pode ser que você esqueça o gás Pode ser que ele te engula Ou Pode ser que você consiga Matar o cara da frente Mas o cara da frente Provavelmente é um cara Bem posicionado Ele já tem controle Da situação e daquele espaço E está esperando você Que está preocupado com o gás Entendeu? Então é uma situação assim Depende Mas não é indicado Entendeu? E o negócio é Hakuna Matata Viver sem preocupações Quanto mais preocupação Você tiver Pior você vai A galera tá te chamando De coach motivacional Pra viver sem preocupações Olha esse prezinho aqui Não conecta nenhuma bala Deu aquele primeirinho apenas Às vezes a pessoa tem um pouco De dificuldade Pra controlar esse recuo De ramo 7 Uh! Vem o míssil Mas errou completamente Descobriu o petróleo ali Explodiu um poço de petróleo Atirou direto no chão Aí vem o gás Complicando um pouco A vida de Fernandinho Fernandinho pode ser cobrado O senhor Míssilzeiro Acabou sendo rasgado Fox Fox One Não Claro O cara ficou completamente parado Por que eu não pego Um slob desse velho Que vítima cara Que vítima velho O senhor RPGzeiro O senhor Bazuquinha Cara E errou completamente o tiro Passa pela direita Por aqui Aí a sexta safe A coisa já vai ficando Um pouco mais É Apertadinha ali Sete vivos Seis vivos É Ele é o sétimo Ele também tá vivo Né? Até o tio C Ele também tá vivo Mas ele tem que matar São seis Então já faça a contagem Motivacional Se você conta com sete Depois você conta com sete Seis é menos um Entendeu? Já é um passo a frente Você tem que pensar sempre Entendeu? O que vai te motivacionar mais O que vai te motivacionar mais É ficar dentro da casinha O Fernandinho Ele é um camper Um pouco exótico Ele é um cara Que ele marca Os abertos Na beira do gás E aí ele escolhe Uma safe Na beira do gás Aqui Um posicionamento É ele e mais seis Como já falou Alice Marca, marca Não vê ninguém Agora sim rotaciona Agora sim é Fernandinho Agora sim o gás Vem pressionando Fernandinho É a sua hora De mostrar do que você é capaz É a trocação final Fernandinho Fernandinho Nandinho Posso te chamar de Nandinho? Nandinho acredito em você Você é o nosso Nosso vencedor Seria Fernandinho Vencedor nessa queda Pingou do outro lado Sabe onde estão Pelo menos dois meliantes Por ali Sabe onde estão Pelo menos dois meliantes Por ali É cauteloso Fernandinho Tem o Zé Moitinha Tem o Zé Moitinha Tem o Zé Moitinha Era o Poucas Trancas Quem gosta de Chapolin Já se identificou O Poucas Trancas Acaba dizimado Estava escondido na moita Já marquei inclusive Do outro escondido na moita Agora o gás Começa a se movimentar Vem miradão Por aqui Fernandinho Estamos contigo Fernandinho É a hora de escrever O seu nome na história Do bingo de aleatórios É a sua oportunidade Brilha garoto É a hora de colar Uma estrelinha No seu caderninho É a hora de dizer Faz os seus abdominais Tá usando o self-revive por aqui Acabou perdendo pro gás Completamente eliminado O Alder Gonzalez É o nosso vencedor E mais uma vez Falhamos Em ver o vencedor Do bingo de aleatórios Mas como foi cônio Fernandinho Fernandinho Me ajuda Fernandinho Você teve tudo Fernandinho Você teve tudo Nas mãos Fernandinho Muda esse mindset Garoto Foi atrapalhado Pelo gás Não rotacionou Não trocou Não Viu o oponente Não foi pra cima Fernandinho Me ajuda Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Se não vou zicar a você Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jaca como Ogro Conteúdo exclusivo No Instagram Tiktok O beijo do Ogro E da Alice Gobi Siga ela Nosso conteúdo diferente And no tie-o earth E da Alice theme É smilice E a